Oi pessoal, boa noite, boa noite, estamos aqui mais um domingo aqui pelo canal da resistência transmitindo para todo o Brasil e para todo mundo, certo? Estamos transmitindo também pelo nosso Facebook, pelo Twitter e são vários, vários e vários canais aí transmitindo, certo? Então você que está nos assistindo aí, a gente pede sempre, 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 dá uma curtida, dá um like, compartilha e entra aí no nosso canal da resistência, que é um canal que a gente quer transformar realmente num espaço de debate político, de debate da economia, de debate da situação do nosso país. Cumprimentar aqui, já está aqui a Luzia Guiar, bom domingo, Luzia, Jorge Falcão, de Feira de Santana, muita gente entrando, o Alex, está aí o Flávio Rezende, a Tônia, José Garcia, de França, Sueli Maria, Maria de Lourdes, boa noite, boa noite pessoal. Hoje nós estamos completando 900 dias em que a gente ainda não teve uma resposta de quem mandou matar a Marielle. 900 dias, vocês acreditam nisso? Nós estamos aí, até hoje não se sabe, não se desvendou a polícia com toda a capacidade técnica que tem a polícia carioca, a polícia federal, etc. Não conseguiram ainda dizer ao Brasil quem mandou matar a Marielle. E a outra pergunta que não quer calar, por que é que a mulher do Bolsonaro recebeu 89 mil reais do famoso lá, do Queiroz? Por que que ela recebeu 89 mil do Queiroz? Então é isso aí, gente, nós estamos aí com muita gente, eu não sei ainda quantas pessoas estão aqui já assistindo, vou pedir para o pessoal aqui já nos ir passando aqui, quantas pessoas estão acompanhando, mas muita gente entrando, muita gente. Já estamos com 550 pessoas, nós vamos passar hoje muita gente aqui, tem gente aqui do Rio Grande do Sul, Minas Gerais, e enquanto o pessoal entra, a gente vai dar um alô aqui para vocês. Primeiro eu fiz aqui essa data ruim, né? ruim, porque são 900 dias sem dizer quem matou, quem mandou matar a Marielle. E também nós não sabemos por que depositaram 89 mil na conta da Michele, também conhecida como Michec. Então, gente, olha, hoje nós queremos falar aqui, falando mais sério um pouco, eu quero falar um pouco aqui hoje sobre sobre essa situação, do que vai acontecer com o auxílio emergencial, o que vai acontecer depois do auxílio emergencial. Vocês devem estar acompanhando aí pela internet, né? Nós temos aí um debate que começou a volumar sobre o que vai acontecer agora. O Bolsonaro, vamos recapitular aqui, quando começou a pandemia, não queria nem fazer nenhum tipo de auxílio emergencial. Foi necessário uma pressão da esquerda, uma pressão dos movimentos sociais, uma pressão do próprio Congresso, para que ele apresentasse uma proposta de R$ 200,00 por três meses. Porém, lá no Congresso nós ampliamos o debate, discutimos e comprovamos que era insuficiente, que é necessário muito mais do que isso. A nossa proposta do PT era de um salário mínimo. Acabamos aprovando R$ 600,00 durante três meses, podendo ser prorrogados até o final do ano. Bom, esses R$ 600,00 já foi pago três meses, foi prorrogado mais dois meses, então já foram cinco meses e agora a gente está defendendo que ele seja prorrogado até o final do ano, né? Porque ele pode prorrogar. O governo tem recursos suficientes para prorrogar e tem autorização do Congresso Nacional para executar o chamado orçamento de guerra. O que é o orçamento de guerra? O orçamento de guerra é um gasto ilimitado para combater a pandemia, né? Não é para qualquer coisa, não. É para combater a pandemia e garantir as condições de sobrevivência da população. Pois bem, o Bolsonaro agora vem com a história de que vai reduzir para R$ 300,00, certo? Vai reduzir para R$ 300,00 esse valor que hoje é o auxílio emergencial de R$ 600,00 e quer ir até o final do ano pagando R$ 300,00. E aí a ideia dele, dele, Bolsonaro, é fazer com que se tenha uma ampliação do Bolsa Família. Ele quer chamar essa ampliação de renda verde e amarela, porque é evidente, ele quer mudar o nome, porque o nome Bolsa Família é marca registrada do PT, é marca registrada do Lula, né? Então ele quer fazer essa prorrogação. E essa prorrogação tem inúmeros problemas, né? Aliás, a prorrogação não, ampliação do Bolsa Família. Ampliar de que forma ele quer? Ele quer que hoje são 14 milhões de famílias que recebem o Bolsa, ele quer aumentar para R$ 20 milhões e quer aumentar o valor, ele quer chegar a R$ 300,00 na média, né? Porque depende do número de filhos, depende de uma série de questões. Pois bem, o Bolsonaro encontrou um problema, encontrou um problema. Nós também, da esquerda, do PT, nós também queremos aumentar o Bolsa Família. Inclusive, nós já apresentamos um projeto de lei lá no Congresso que amplia. De que forma? Nós estamos propondo que toda família que tiver uma renda familiar per capita menor do que R$ 600,00, quem quer dizer renda familiar per capita? É a renda da família, todos que trabalham, são dividido pelo número de moradores da casa, inclusive as crianças, os idosos. Pois bem, a nossa proposta, então, é o quê? É a gente ampliar o Bolsa Família para toda família que tiver renda familiar per capita menor do que R$ 600,00. E na nossa proposta, a proposta do PT, seriam R$ 300,00 para cada jovem menor de 18 anos, ou cada criança também receberia R$ 300,00. Então, uma família que tem o pai e a mãe, e vamos dizer que tem quatro crianças, receberia R$ 1.200,00. Se tiver três crianças, recebe R$ 900,00. E assim por diante. Então, gente, nós estamos propondo, nós estamos propondo aqui uma mudança, uma ampliação do Bolsa Família. Essa ampliação que nós propomos, ela atingiria 120 milhões de brasileiros, quer dizer, seria um benefício para 120 milhões de brasileiros. Nós estamos com uma população de 211, 212 milhões de brasileiros. Nós atingiríamos 120 milhões, a parcela mais pobre, mais necessitada do povo brasileiro. Pois bem, essa nossa proposta, ela tem uma fonte de recursos. De onde a gente vai tirar o dinheiro? Nós queremos tirar o dinheiro dos bilionários. Os bilionários, que têm 1% da população brasileira, têm 50% da renda nacional. Isso é uma coisa, é uma concentração de renda fantástica. O que nós estamos propondo? Não é nem taxar esse 1%. Nós queremos taxar 0,3% da população brasileira. Então, faz a conta aí. Nós temos, vamos arredondar para 200 milhões de brasileiros, 1% seria 2 milhões, 0,3% seria 600 mil brasileiros, pagariam uma taxação, certo? Os mais ricos, os mais ricos, pagariam uma taxação para garantir essa ampliação do Bolsa Família. Então, nós queremos fazer, é o Robin Hood mesmo, tirar dos bilionários para passar para os mais pobres. Eu não estou falando da classe média, não. Não tem nada aqui de classe média. Nós queremos pegar os bilionários, os 0,3% mais ricos da população brasileira. Então, nós temos onde tirar o dinheiro e queremos jogar esse dinheiro para a população mais pobre. O Bolsonaro mandou o Paulo Guedes fazer uma proposta. Aí, o Paulo Guedes é um cara que, evidentemente, defende os ricos. O que ele propõe? Ele propõe, olha, nós estamos gastando 30 bilhões por ano com o Bolsa Família. Para ampliar como o Bolsonaro quer, nós precisamos de mais 20 bilhões. Aí, o que ele propõe? De onde ele quer tirar os 20 bilhões? Ele quer tirar do abono salarial o 14º, que é pago para quem ganha até dois salários mínimos, que tem registro em carteira. Então, é pago um salário mínimo para quem ganha até dois salários mínimos por mês. Certo? Ele quer acabar com esse abono, que é o 14º do PIS-PASEP. Ele quer acabar com o salário família, que é uma merrequinha, que é pago no salário de quem tem filho pequeno. Ele quer tirar esse salário família. E ele quer acabar com a farmácia popular, que beneficia 20 milhões de brasileiros, que, graças à farmácia popular que foi criada no governo Lula, conseguem ter acesso a remédio mais barato. E não só remédio mais barato, remédio de graça. Quem tem asma, que precisa de tratamento permanente. Quem tem diabetes, precisa de tratamento permanente. Quem tem hipertensão. São pessoas que precisam tomar remédio todo dia. Essas pessoas podem ir na farmácia popular e obter o remédio de graça. Pois bem, o Paulo Guedes quer acabar com isso. O Paulo Guedes quer acabar com o remédio da farmácia popular, que é de graça ou que tem um desconto de até 90%. Pois bem, ele quer acabar com isso para passar para a ampliação do Bolsa Família. O Bolsonaro, para fazer o papel de bonzinho. Porque, vê bem, o Bolsonaro faz o papel de bonzinho. E o Paulo Guedes faz o papel de malzinho. Então, um é o bonzinho, outro é o malzinho. Então, o Paulo Guedes anuncia isso e o Bolsonaro fala, imagina, esse Paulo Guedes está louco. Ele quer tirar do pobre para dar para o pau pérrimo. É verdade, é isso mesmo. Essa proposta é tirar do pobre para dar para o pau pérrimo. E nós precisamos é tirar dos bilionários. Mas isso não está previsto na proposta do Paulo Guedes. Ele não propõe taxar os ricos. Ele não propõe cobrar imposto sobre a herança, as grandes heranças. Ele não propõe cobrar imposto de renda sobre lucros e resultados, que é o que o capitalista ganha na empresa dele, não paga imposto de renda. Então, gente, é um verdadeiro absurdo. Ele quer tirar dos pobres para dar para os pau pérrimos. Mas isso aí, provavelmente, é combinar o jogo. Porque o Bolsonaro não é nenhum tonto. Ele está fazendo política. Ele quer aparecer para a população como o cara que está preocupado com os pobres. Coisa que ele nunca foi na vida dele. Nunca se preocupou com o povo. A vida inteira do Bolsonaro foi resolver o problema dos militares. Resolver o problema dos militares, atacar a esquerda e defender o armamentismo. Defender que todo mundo tem que ter arma. Só que não é todo mundo que tem dinheiro para comprar arma. Arma é para os ricos. Então, gente, tem outro problema ainda. Tem outro problema. O problema é que, para aumentar essa despesa, se não for tirar de outros programas que já existem, como o Bolsa, como o Farmácia Popular, o Abono 14º, ou o Salário Família, eles têm que aumentar o gasto. E aí, rompe o teto de gastos. Deixa eu recapitular para vocês. O Michel Temer, quando derrubou a Dilma, assim que ele sentou a bunda na cadeira, o que ele fez? Ele fez uma proposta de aprovar um teto de gastos que o governo não poderia gastar mais do que esse teto. Isso foi aprovado em 2016. Então, a partir de 2017, o que o governo gasta tem que ser igual a 2016, mais a correção monetária. Então, nós já estamos em 2017, 2018, 2019, 2020. O que está acontecendo? Os gastos do governo com a previdência social, com o funcionalismo e os gastos com as despesas gerais do governo, elas vão aumentando, naturalmente. E o governo estabeleceu um teto. Então, o que sobra para o governo investir é muito pequenininho. É um absurdo esse teto de gastos, porque ele arrocha o governo de tal forma que o governo não pode fazer nada. Então, agora, o Bolsonaro está sentindo as consequências disso, porque para poder ampliar o Bolsa Família, ele vai ter ou que tirar de outros programas sociais, ou então romper o teto de gastos. E aí, o chamado mercado, quem é o mercado? Os capitalistas estão apavorados, porque vai falar, bom, pô, então ele vai romper o teto de gastos, então vai quebrar com a nossa lei de ouro aqui, que é manter o teto de gastos, o governo não gastar, o governo ser um governo austero. Ele vai ter que fazer isso. O Rodrigo Maia está contra, porque o Rodrigo Maia defende o teto de gastos. O Paulo Guedes, evidentemente, é contra, porque ele defende o teto de gastos. A Folha de São Paulo, a Globo, o Globo, o Estado de São Paulo, toda essa mídia empresarial, o jornal Valor Econômico, todos falam, ô, onde já se viu romper o teto de gastos? Pois bem, aí é que está a história, certo? Então, como é que vai acontecer isso? Vou dizer a vocês, eu acho que, para garantir, porque o que está em jogo, o Bolsonaro já está jogando, pensando na reeleição. Para reforçar o Bolsonaro, os próprios capitalistas vão ceder em romper o teto de gastos. Vão acabar cedendo, para ele ampliar um pouquinho o Bolsa Família. Essa ampliação do Bolsonaro é muito pouco, certo? Ele vai passar de 14 milhões para 20 milhões. E ele vai aumentar o valor de 200 para 250, não vai chegar em 300, não. Então, o que acontece? Ele vai ter uma autorização da burguesia para poder ampliar um pouquinho o teto de gastos, para que eles possam garantir uma popularidade ao Bolsonaro. Porque, qual é o problema? A economia está arrebentada. Já estava mal antes da pandemia. Antes da pandemia, a economia estava no traço. O ano passado, o aumento do PIB foi de 1%. E agora, esse ano, com a pandemia, a queda é violenta. E o desemprego aumentou violentamente. Nós já estávamos com 12 milhões de desempregados. Agora, já estamos oficialmente com quase 14 milhões. E vamos, com a hora que for terminar a pandemia, vai se revelar o total de desemprego, que já é mais de 20 milhões de desempregados. 50 mil empresas fecharam as portas. Então, o que vai acontecer? Nós vamos ter um problema enorme social. Então, esse problema não vai ser resolvido simplesmente com a ampliação do Bolsa Família, com essa tal de renda verde e amarela. Esse problema vai ter que ser resolvido com outro tipo de política econômica. Tem que garantir aumento de renda do povo, sem dúvida nenhuma. Mas não é só o Bolsa, não. Tem que aumentar o salário mínimo. O salário mínimo, hoje no Brasil, está congelado. Tem que aumentar o salário mínimo para que a população possa consumir mais. E consumindo mais, gerar emprego no comércio, gerar emprego na indústria, gerar emprego na agricultura. Isso é fundamental. A outra coisa que nós precisamos é fazer investimento público, investimento em ferrovia, investimento em estrada, em portos, investimento na Petrobras. Eles estão afundando a Petrobras. A Petrobras não compra mais navio no Brasil. Vai comprar em Singapura, vai comprar na Coreia, vai comprar na China. e está gerando emprego lá fora, não está gerando emprego aqui. Olha os Estados Unidos o que fez. Os Estados Unidos baixou uma ordem lá, não compra mais aço do Brasil, não compra etanol do Brasil. Para quê? Para gerar emprego nos Estados Unidos. E aqui o Brasil não. O Brasil aceita tudo importado, o governo do Bolsonaro, aceita tudo importado e vai liquidando a nossa indústria, vai liquidando os nossos empregos. Então, nós estamos com a Petrobras sendo desmontada, agora eles querem votar uma lei do gás, onde a Petrobras não vai poder investir em gás. Olha só a loucura. O maior produtor de gás no Brasil chama-se Petrobras. Só que a Petrobras não vai poder canalizar esse gás, não vai poder distribuir esse gás, não vai poder ganhar dinheiro com esse gás. Sendo que ela é a maior extratora de gás. Quando você extrai o petróleo, vem junto o gás. Então, a Petrobras, que é a maior empresa que extrai petróleo do Brasil, é também a maior empresa que extrai gás. Ela não vai poder utilizar esse gás, ela não vai poder ganhar dinheiro com esse gás. Ela vai ter que vender esse gás. Ela tira do poço e imediatamente vai ter que vender o gás. Não vai poder utilizar. Eles querem votar esse projeto agora, essa semana. Nós vamos ser contra esse projeto. Nós vamos defender que a Petrobras participe do mercado de gás, tanto no transporte do gás pelos gasodutos, como na distribuição do gás. Então, gente, esse governo do Bolsonaro, nós temos que prestar atenção. Ele tem um objetivo político, que é a reeleição. Ele tem um objetivo político de manter o domínio norte-americano no Brasil e de manter os interesses empresariais em primeiro lugar. E dane-se o povo. Trabalhador, emprego para eles, é aplicativo. É para você trabalhar no aplicativo. de bicicleta, trabalhar no aplicativo de Uber, trabalhar no aplicativo de moto, do que for. Eles não querem emprego com registro em carteira, eles não querem direitos trabalhistas, eles querem aprovar também uma tal de carteira verde-amarela. Já tentaram uma vez, não conseguiram, nós barramos no Congresso, agora eles vão tentar de novo. Outro projeto que eles vão mandar criando de novo a carteira verde-amarela, que eles dizem que é para gerar emprego. Só que é o emprego, que o camarada não vai ter fundo de garantia, o camarada não vai ter aviso prévio, se for demitido, o camarada não vai ter os direitos de jornada de trabalho, enfim, os direitos trabalhistas não vão ser respeitados. Eles já aprovaram o tal do trabalho intermitente, que a pessoa é contratada e não sabe quantas horas vai trabalhar. Agora eles querem aprovar a carteira verde-amarela, que é tirando mais direitos ainda do povo brasileiro. Então, gente, é um governo que eles vão tentar dar popularidade para o Bolsonaro com a ampliação do Bolsa Família, para atender o povo que está muito difícil a vida, principalmente o desempregado, que agora vai aumentar muito, e já aumentou. Então, nós vamos precisar é ter muita cabeça no lugar para a gente enfrentar isso daí. Nós não vamos ser contra, nós vamos querer que amplie mais ainda o Bolsa Família. Nós queremos mais ainda a Bolsa Família. Nós não queremos essa renda verde-amarela, não. Nós queremos ampliar, nós queremos ampliar ainda mais o Bolsa Família, certo? E é isso que eles não querem. Eles querem um programinha pequeno, certo? Com a desgraça que está o Brasil. Essa é a coisa, certo? Então, nós estamos aqui com uma luta muito grande para enfrentar esse governo, certo? E esse governo nós vamos enfrentar com a cabeça no lugar. Esse governo pensa que vai enganar o povo, que vai continuar enganando o povo, dando uma mixaria sem resolver o problema do desemprego. Nós precisamos resolver o problema do desemprego. Eles vão ter que dizer que vão ter que romper o teto, romper o teto de gastos para poder ampliar o Bolsa Família. E, bom, se vai romper o teto de gastos, por que não acaba com o teto de gastos? Até o Armínio Fraga, que foi presidente do Banco Central na época do Fernando Henrique Cardoso e que hoje é um guru da direita, um guru econômico, não do Bolsonaro, é guru do PSDB, do DEM, até o Armínio Fraga está falando que tem que mudar o teto de gastos, certo? Então, nós temos que olhar para isso. Nós temos que ver como nós vamos desenvolver o Brasil. Outra coisa, ele quer o orçamento do ano que vem cortar o gasto da saúde. Ó, esse ano aqui teve um aumento de 35 bilhões para a saúde. Ele quer cortar. A pandemia vai acabar no dia 31 de dezembro? Alguém acredita nisso? Que no dia 31 de dezembro acabou? E a questão da vacinação? Se essa vacina der certo? Alguma dessas vacinas der certo? Como é que vai pagar a produção da vacina? Como é que vai montar estrutura para vacinar o povo? Certo? Tem que ter isso. Tem que ter isso. Então, acabar, cortar o orçamento do governo, da saúde, em 35 bilhões, é realmente uma loucura. Outra coisa é a educação. Ele manda um orçamento, nós aprovamos a ampliação do Fundeb, ele manda um orçamento reduzido para a educação. Então, como é que vai aplicar? Nós aprovamos uma emenda constitucional do Fundeb. Uma emenda constitucional. Então, nós precisamos ampliar, ampliar o gasto com a educação e nas universidades, porque são as universidades a base do desenvolvimento científico e tecnológico. Depois, nós precisamos investir em ciência e tecnologia. Um país que não desenvolve ciência e tecnologia, não vai para frente, gente. Não vai para frente. Olha só, o pessoal do agronegócio vive arrotando por aí, dizendo que eles fizeram maravilhas, que o agronegócio no Brasil é uma maravilha. Mas quem bancou esse desenvolvimento do agronegócio? Vamos recapitular. Nos anos 60 e 70, nós tínhamos aqui os institutos agronômicos. Aqui o Instituto Agronômico de Campinas, certo? Foi um instituto agronômico que desenvolveu muito agricultura em São Paulo. Depois foi criada a Embrapa, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Pois bem, a Embrapa foi quem garantiu, quem garantiu as condições para que a agricultura brasileira pudesse se desenvolver ocupando áreas do Cerrado, em Goiás, em Mato Grosso, no Mato Grosso do Sul, certo? E pudesse avançar. E a pecuária é da mesma forma. Se hoje nós somos o país, um dos principais países na produção de carne, proteína no mundo, é por causa da Embrapa, certo? Por causa da Embrapa. Então, são essas questões que a gente tem que fazer avançar. Então, minha gente, fica de olho aí, fica de olho, porque nós temos que ver direitinho o que vai acontecer. Primeiro lugar, queremos R$ 600 até o final do ano. Queremos R$ 600 de auxílio emergencial até o final do ano. Não pode diminuir, não. Porque as pessoas têm que pagar aluguel, têm que pagar despesas, têm filhos, têm crianças, têm que pagar. Segunda coisa, é mais Bolsa Família. Queremos ampliar o Bolsa Família. Queremos ampliar para 120 milhões de brasileiros. E tem dinheiro para pegar esse dinheiro. Esse dinheiro tem que ir lá nos bilionários. Os bilionários têm que financiar os mais pobres. Em qualquer país do mundo funciona assim. Aqui no Brasil é que você paga a maior parte do imposto no produto, no ICMS, no IPI, no ISS. Nos outros países do mundo é imposto sobre a renda. É lá que nós temos que buscar esse dinheiro. E, por último, nós temos que garantir que rompa o tempo. Vai ter que romper o tempo. Nada de tirar de farmácia popular, nada de tirar de BPC, benefício de prestação continuada. Aliás, eles fizeram uma malandragem. O Congresso ampliou o BPC, eles vetaram a ampliação e permaneceu na lei que o BPC se extingue em 31 de dezembro. Em 31 de dezembro desse ano. Acaba o BPC. Então, como é que vai ficar o BPC? Se a segunda parte, que era a continuidade, a partir do ano que vem, eles vetaram. Então, nós temos que dizer isso. Nós temos que mostrar isso. E é isso que está acontecendo. Esse governo não está nem aí com o povo brasileiro. Eles só querem ganhar a eleição. O Bolsonaro está mais preocupado em livrar os filhos dele do rolo que eles estão do que qualquer outra coisa. E agora o Michel está no rolo também, porque ele não respondeu a pergunta do repórter. Por que o Queiroz depositou 98 mil na conta da Michele? Nós não sabemos até agora. Então, nós precisamos saber. Por que foi que o Bolsonaro depositou... Aliás, o Queiroz depositou 98 mil na conta da mulher do Bolsonaro. Isso que a gente não sabe. Temos que saber. Então, minha gente, nós vamos encerrando por aqui. e queremos dizer, essa semana vai ser uma semana muito importante no Congresso Nacional. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí É isso aí. Vamos terminando aqui. Deu um pequeno lapso aqui na nossa comunicação. A nossa... Querida internet brasileira totalmente precária. A Dilma colocou o satélite no ar para garantir banda larga para o país inteiro. E nós não temos até hoje esse satélite funcionando a todo vapor. Poderia estar funcionando e funcionando muito bem. Certo? Mas aí, gente, então vou concluir aqui dizendo a vocês isso. Essa semana o Congresso Nacional vai votar vários vetos. Inclusive um veto que naquela lei do auxílio emergencial, o governo colocou que quem ganhou 28 mil reais, mais de 28 mil reais, em 2018, não pode receber o auxílio emergencial. Olha só. Eles fizeram uma renda de dois anos atrás. Nesses dois anos, o que não aconteceu na vida da pessoa? Então, nós queremos derrubar esse veto. Se a gente derrubar esse veto, taxistas vão poder receber o auxílio emergencial. Porque os taxistas estão sofrendo. Porque não tem passageiro. O pessoal do próprio Uber aí, dos aplicativos, vai poder receber. Os transportadores escolares vão poder receber. Hoje não estão recebendo nada. Certo? Aqui na cidade de São Paulo, o nosso vereador Donato aqui conseguiu colocar que quem faz o transporte escolar para a prefeitura está recebendo uma parte. Agora, quem faz transporte escolar sem ter contrato com a prefeitura não está recebendo absolutamente nada. Então, gente, nós vamos lutar para derrubar esse veto na quarta-feira. Tá? Então, fiquem de olho aí. Olho vivo. Porque esse governo é o governo da falcatrua. Da falcatrua. E nós não podemos deixar barato. Certo? É um governo que agora ele fingiu que fritou o Guedes. Mas, na verdade, ele está fazendo o papel de bonzinho e o Guedes faz o papel de malzinho. É um jogo combinado. É um jogo malandro. Nós temos que saber bem como atuar nisso. Tá bom? Força aí. Estamos se preparando para as eleições, dia 15 de novembro. E você, na sua cidade, veja quem são os candidatos populares. Os candidatos do PT, a vereador, a prefeito, a prefeita, as vereadoras. Vamos eleger muitas mulheres. Precisamos aumentar o número de mulheres que estão nas câmaras municipais e nas prefeituras. Vamos fazer isso aí, gente. Vamos. Força aí. Tem muito bolsonarista desesperado aqui nessa live. Eu agradeço. Assistam a nossa live e compartilhem, porque vocês aumentam a audiência e muito mais gente vai ver. Muito obrigado aí. Agradeço também todos os bolsonaristas. Comentários aí nos xingando, evidentemente. Mas não tem problema, não. É mais importante vocês assistirem, compartilharem, divulgarem o canal da resistência, que não vai se calar. Grande abraço, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.